E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo de regras. Mas antes de eu falar do jogo que eu vou mostrar as regras hoje, não deixa de se inscrever e deixar esse like no vídeo que é bem importante pra nós. O jogo que a gente vai ver hoje é esse cara aqui, o Porradaria Card Game. Essa caixinha que vocês estão vendo é a caixinha mais completa dele, que tu pode ter a opção de comprar no site lá do Porradaria ou numa loja aí. Mas pra jogar o jogo, tu só precisa de os deckzinhos. Os jogos são dois decks, o deck 1, que é esse deck azul, e o deck 2, que é o deck vermelho. Jogo super simples de jogar, cada deckzinho desse aqui tem 5 personagens, então jogam de 2 a 5 jogadores. Se tiver os dois decks, dá pra jogar até 10 pessoas. Nessa caixinha ainda vem um tabuleiro, que vocês vão ver e eu uso ele pra explicar as regras, mas não é necessário usar o tabuleiro pra jogar. Ele é simplesmente pra facilitar, mas super bem produzido, a qualidade das cartas e o tabuleiro é excelente. Bom, qual é a ideia do Porradaria? Porradaria é um card game rápido de porrada mesmo, por esse seu nome. A gente vai ter uma certa quantidade de cartas na mão, e a gente vai simplesmente, na sua vez, comprar uma carta, e aí a gente pode passar ou chamar alguém na porrada. Aí tu vai escolher um dos teus adversários, né? Se tiver jogado em dois, tu escolhe, então só tem um pra escolher, mas se tiver em mais jogadores, tu vai poder escolher um ali pra ir na porrada. Aí tu vai dizer com quantas cartas tu vai entrar nessa briga, detalhe que pra entrar na briga, tu é obrigado a ter uma arma e só uma, um campo de batalha e apenas um, e também pelo menos uma carta de porrada, e tu pode ter ainda mais três cartas além do teu personagem. E aí o jogador vai se defender também, se ele não tiver cartas suficientes, ele compra cartas ali pra completar a sua defesa, e a gente resolve o combate contando os pontos ali. E também assim, ver se o jogador não consegue fazer o seu combo, tem cartas especiais que podem mudar um pouco a dinâmica do combate, roubar uma carta do outro, ou ganhar mais pontos de porrada, depende muito. Então é um jogo, assim, super divertido, super rápido, já teve gameplay meu do João Toledo, que é um dos criadores, inclusive queria agradecer o João por ter mandado a cópia pra nós aqui, lá do Estúdio de Criação Q, e com o Gustavo do Greenhouse BG. Vou deixar o cardzinho aqui, se quiser dar uma olhada no gameplay, fizemos pelo Tabletopia, nesse tempo de pandemia, e aí fica ali pra tu conhecer o jogo. Então vamos dar uma olhada nas regras desse jogo aí, super divertido, preço super acessível, e aí depois dá uma olhadinha aí no gameplay pra tu ver bem como é que funciona o jogo. Valeu, galera, então vamos lá pras regras do Porradaria. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. Muito bem, meu irmão, então vamos no setup do Porradaria, muito simples, é o seguinte, esse aqui que eu tô usando pra dar de exemplo pra vocês, eu peguei simplesmente o deck azul, e botei as cartas aqui. O que que vem? Nós temos as cinco cartas de personagem, e o deck de cada personagem. Já vou mostrar o que que vem no deck de cada um, vem duas armas do personagem, dois campos de batalha, e cartas de porrada, né? Esse número em cima é a força, e o tipo da carta, tá vendo? Então, o campo de batalha, e depois as cartas de porrada, tem cartas de força um, dois e três. E todos os personagens tem isso igualmente ali. Claro que algumas a arma é mais forte, o campo é mais forte, depende do personagem, né? É assimétrico. E aqui nós temos a carta do personagem. Já vou explicar pra vocês como é que funciona mais ou menos a carta. Então, quando tu formou um combate, vai ter aqui a força dele, aqui tá o nome dele, e isso aqui é o que tu precisa pra ativar o combo dele. Então, nesse caso, tu precisa a arma dele, o campo de batalha dele, e qualquer carta de porrada de valor um. Então, não precisa ser a dele. E aí, tu vai ter o quê? Se tu fizer esse combo, tu vai ganhar esse mais quatro aqui, tá meio fora de foco, mas esse mais quatro aqui, e elimina as cartas de arma do oponente. Pode anular o combo. Então, essa daqui é a habilidade especial. Cada personagem tem uma habilidade especial. Então, o que os jogadores vão fazer? Eles vão escolher um personagem, então, por exemplo, vamos dizer que a gente vai jogar com esse personagem aqui. Então, o jogador vai pegar pra si a carta do personagem, e vamos simular uma partida dos dois jogadores, vamos dizer que o outro personagem vai querer, o outro jogador vai querer esse personagem, vai pegar pra si, eu vou deixar aqui. Nós vamos pegar esses dois decks aqui, que são dos dois jogadores, e vamos embaralhar junto com essas outras cartas. Quem são essas outras cartas? São as cartas especiais, a carta de fuga, duas, e os coringas. E nós vamos formar um deck único embaralhando. Os outros que não foram utilizados voltam pra caixa do jogo. Depois de embaralhado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos distribuir seis cartas pra cada um dos jogadores. Então, essa aqui é a mão do jogador que tá jogando com esse personagem, e essa aqui vai ser a mão desse jogador aqui. Nesse exemplo, eu vou usar o tabuleiro, não é necessário usar o tabuleiro pra jogar. E estamos prontos pra começar. Os jogadores vão fazer o que na sua vez? Eles vão poder olhar a sua mão, repara que tu vai ter cartas do teu personagem e do personagem adversário, e tu vai poder usar elas na batalha. Na sua vez, o jogador simplesmente vai fazer o seguinte, ele vai comprar uma carta, essa carta vem pra sua mão, e aí ele pode ou ir pra porrada, ou simplesmente passar a vez. E aí, é a vez do próximo jogador que vai fazer a mesma coisa. Muito bem, então vamos dizer que na vez desse jogador aqui, ele vai fazer o que? Ele vai comprar uma carta, essa carta vem pra mão dele, ele comprou um campo de batalha, e ele resolve atacar. Porém, pra atacar, obrigatoriamente, tu tem que baixar uma arma e um campo de batalha. E apenas um deles, tu não pode usar duas armas ou dois campos de batalha em um ataque, e pelo menos uma carta de porrada. Feito isso, tu vai escolher quantas cartas tu quer atacar, quantas cartas tu pode usar. Tu vai ter o teu personagem, que a gente vai colocar aqui, e também tu pode colocar até seis cartas. Lembrando que uma tem que ser uma arma, uma tem que ser um campo de batalha, e uma tem que ser uma porrada. E o resto, tu pode combinar com mais porradas ou cartas especiais. E aí, tu vai escolher um jogador, tu vai dizer, vou atacar o jogador tal. Aqui, nós estamos jogando só em dois, então vamos dizer que vai atacar esse. Detalhe, aqui não faz sentido, mas numa partida de três ou mais, se um jogador foi atacado naquela rodada, ele não pode ser mais atacado pelo outro jogador. Tem que esperar terminar a rodada pra ele ser atacado novamente. Então, o que o jogador vai fazer? Ele vai escolher as cartas, então a arma, o campo de batalha, uma porrada, e vamos dizer que ele vai puxar essa daqui, o campo da morte, duplica o valor de uma carta de campo de batalha. Então ele vai dizer pro seu oponente, eu vou te atacar com quatro cartas. Ele vai pegar essas cartas e vai colocar, então, virada de cabeça pra baixo, a arma, o campo de batalha, aí a sua porrada, e mais quantas cartas ele quiser, no caso desse, só mais uma, e ele ainda tem o seu personagem. O outro jogador vai fazer o quê? Vai ter que se defender com quatro cartas. Então ele vai pegar, olhar a sua mão e vai baixar quatro cartas. Um detalhe bem importante, se o defensor não tiver quatro cartas na mão, ele vai baixar todas as cartas dele, aqui não tem restrição, ele pode usar as cartas conforme ele quiser, só um detalhe, como eu estava falando, se ele não tiver cartas suficientes, ele vai comprando cartas daqui e vai virando elas até completar a sua defesa depois que ele baixou as outras. Um detalhe, não pode ser a carta de fuga, que depois eu vou explicar para que serve, e também não podem ser cartas especiais. Então vamos dizer que esse jogador vai se defender, ele vai usar o quê? Ele vai usar... Ele tem que escolher quatro cartas, ele vai usar essa daqui, então, a maldade, essa porrada aqui de três, essa porrada de dois e essa porrada aqui de um. E as outras cartas ele vai deixar na sua mão aqui do lado e vai colocar então essas cartas viradas aqui para baixo. Feito isso, os jogadores vão revelar suas cartas. Só uma coisa para esclarecer bem aquilo de quando o jogador não tiver cartas suficientes na mão na defesa, ele vai abrir as cartas. Como eu falei, se aparecer uma carta de fuga ou uma especial, bota lá embaixo do baralho e abre até que tu tenha aqui cartas igual de mesmo número. então a gente agora revela, cada um revela suas cartas. E aí a gente vai contar os pontos, a gente vai começar contando os pontos sempre pela defesa, que é esse jogador que está em cima. Então ele tem um mais dois, três, mais três, seis, e a maldade faz o que? Adiciona quatro, então ele tem um total de dez pontos, mais três, treze pontos. Ele não acionou o combo dele, porque ele não usou a arma no campo de batalha dele. Então esse jogador está com treze. A gente vai para o jogador de baixo, ele tem um mais três, quatro, mais dois, ele fica com seis, e essa aqui, ela duplica o valor do campo de batalha. Esse aqui, então vai para nove, e mais três, ele fica com doze. Repara que ele não acionou o combo dele por muito pouco, porque o combo de salva da arma dele, do campo de batalha, e qualquer carta de porrada é valor ímpar. Só que a carta de porrada que ele botou aqui é valor par. Se ele tivesse acionado, ele ganha esse mais três, e rouba qualquer carta do jogo do seu oponente e adiciona o seu. Pode anular o combo. Então, aqui, botar uma foto de foco, então esse aqui ele acionaria ainda esse poder, que não foi o caso, então a gente cuida se não foi. Então, esse jogador aqui tinha ficado com treze, e esse jogador ficou com doze. Então, no caso, quem venceu foi o jogador da defesa. O vencedor, ele pode fazer o seguinte, ele pode manter todas as suas cartas de porrada na mão. Todas as outras cartas, especiais, armas e campos de batalha são descartadas. Nesse caso, ele usou bastante porrada. Então, essas cartas de porrada vão ficar na mão, e essa aqui vai para o fundo do deck, no caso, essa carta especial que ele utilizou. E o perdedor descarta todas as cartas. Então, todas as cartas dele são descartadas. Se o jogador ficar sem nenhuma carta, ou seja, ele tinha baixado todas as cartas e perdeu a batalha, ele está eliminado da rodada. Da partida, não da rodada, o que ele quiser. E aí, a gente pode ter o empate. Quando tem um empate, o jogador vai fazer o seguinte, eles vão escolher apenas uma das cartas para descartar. Qualquer uma delas, descarta aquela carta e recolhe todas as outras. Então, empatou, tu vai perder só uma carta e o resto volta para o tambão. E o jogo segue assim, acontecendo as batalhas e o jogador se desafiando. Quando é que o jogo acaba? Bom, aí tem uma variação. A regra original diz o seguinte, que o jogador acaba, o jogo acaba quando um jogador eliminar todos os outros. Ou, há uma variação bem legal é tu fazer uma melhor de três ou melhor de cinco. Aquele jogador que vencer mais duas batalhas primeiras vence ou três batalhas primeiras vence. Outro detalhe bem importante é o seguinte, quando tu elimina um jogador, aquele jogador eliminado vai entregar para o seu oponente, aqui a gente está jogando em dois, mas se estivesse jogando em mais pessoas, a carta de personagem. E aí, quando for batalhar, esse jogador pode escolher qual personagem ele quer utilizar na batalha. Agora, vamos dar uma olhadinha nas cartas aqui. Nós temos as cartas especiais, então, cada carta especial elas são adicionadas durante a batalha e fazem coisas diferentes, tu vai resolver elas na batalha. Elas são bem auto-explicativas, como essa aqui que a gente usou no exemplo. Existe o Coringa. O Coringa, ele pode ser baixado no lugar de qualquer carta, arma, campo de batalha ou sendo uma porrada. Quando ele é baixado como arma ou campo de batalha, a força dele vai ser igual à força da arma ou campo de batalha do personagem que tu encontra na carta do personagem. Então, nesse caso, se fosse uma arma, valeria 1 e no campo de batalha valeria 3. E quando tu baixar ela sendo uma porrada, tu simplesmente escolhe o valor 1, 2 ou 3. Aí tu vai, o que não pegaria o 3? Dependendo para ativar um combo ou alguma coisa assim. E a fuga, pessoal? A fuga é muito simples. A fuga é o seguinte, quando tu desafiar, e tu tiver uma fuga na mão para uma batalha e tu não quiser participar da batalha, tu simplesmente baixa a fuga, estou correndo da batalha, e o jogador que atacou recolhe suas cartas para sua mão de novo e continua o jogo ali, passa o turno para o próximo jogador. Então tá aí, pessoal. Esse aí é o Porradaria, um jogo simples, divertido, tu leva a qualquer lugar, com um deckzinho jogam 5 pessoas, tu leva esse aqui para qualquer lugar, e tem essa opção aqui com um tabuleiro, que pode ajudar para organizar as batalhas, mas não é necessário para jogar. Valeu, espero que tenha gostado, até um próximo vídeo.